A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Esse é só o nosso primeiro passo mais importante na vida Nós já conquistamos muitas coisas e ainda quero conquistar muito mais Eu agradeço por você ter entrado na minha vida E eu quero passar mais a minha vida com você Quero só você Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Salta comigo alto e todo mundo vê Que eu quero só você Beijo do casal Uma salva de palmas pra eles Eu quero só você Quero só você Eu quero só você Quero só você Demorei muito pra te encontrar Claro Logo É E E E E E O que é isso?